É hora dele aqui comigo, Pedro Toigo, que a gente espera ansiosamente pra ver as bolsas. Toda semana. E olha aqui, gente, o que que veio hoje? Hoje vieram dois tipos de couro, o jacaré e o pirarucu. Olha, essa bolsa aqui, gente, a gente olha e pensa assim, ai que comportadinha, né? E tu acha até que tu não aproveita muito, mas eu vou dizer pra vocês que eu sou a prova viva. Eu tenho uma marrom café, que adquiri aqui no programa mesmo, né, Pedro? E eu uso ela, é uma das bolsas que eu mais uso, porque ela tem, assim, umas divisões maravilhosas. Ela é muito bem acabada, o forro dela também é. Ela tem esse peixinho, a gente se sente arrumada com ela. Não, mas ela é uma bolsa arrumada. É, e a gente se sente arrumada, mas tu consegue usar ela no dia a dia também, atravessada. É, e quem não quiser usar a alça, tira e... Se tu quer usar ela como clutch, com a noite, com uma roupa mais arrumada, também dá. Ela é bem bonita. Ela é bárbara, não é, Pedro? Ela é bem legal. Tá, essa aqui tu tens, pode sair em qualquer couro. Essa pode sair, é, qualquer couro, piton, jacaré e pirarucu. Tá. Tanto faz. É, eu vi ela em pirarucu, ela funciona bem também, né? Fica bem bonita. E é difícil fazer bolsa em jacaré, né? É muito difícil, eu não sou acostumada a fazer. E ela foi um modelo que se encaixou muito bem. Não, ficou linda. Porque ela é toda estruturadinha, né? E daí a gente já vai, assim, com um lado mais cool, que é essa pochete aqui, que é bárbara. Nós já fizemos várias filmagens de várias, todas as coisas. Mas não nessa cor. Não nessa cor não, mas eu digo de várias. No pirarucu, ó, no verde militar, que é uma cor que orna bem com tudo, né, Pedro? Ele tá um fosco, a ferragem dele tá bonita, uma ferragem onix, mais escura. Aqui, a intenção de ter, da gente mostrar essas peças hoje, no meu ver, é que são duas bolsas que se aproveitam de maneira muito parecida, apesar delas serem diferentes, que elas são uma proposta média pequena, que dá pra usar transversal. Essa já é um pouco mais encorpada, mas é uma bolsa resistente. E essa, pra poder botar ela transpassada também, até pra dirigir não precisa tirar, ó. Não, ela é bárbara. Ela encaixa bem. E como ela é prática, não é? Ela é prática pra viajar, ela é prática pro dia a dia, e ela tem um espaço dela. Ela tem um bolsinho fora também. É impressionante como é bom o espaço dela. Ela é uma falsa pequena, cara, bastante coisa. E ela fica, assim, bem colocada, não é, Pedrinho? Ela é um chuchu. E diz uma coisa, muita coisa na loja. Tá chegando, tá chegando bastante peça, eu acho que nos próximos dias vai ter um monte de bolsa nova. Já, agora começa a ter novidade, né? É que tudo que chegou nos últimos dias já foi, chega e vai, chega e vai, é muito rápido, né? É, mas agora, início de estação nova, a gente sabe que vem novidade, mas se você quiser encomendar também, dá pra fazer no mesmo, na cor que quiser, no couro que quiser, pode ser até em couro também, se quiser. É, quem quiser encomendar pro final do ano, já encomende de uma vez. Já tem como se tá se mexer, né? Porque a fila, porque tá demorada a produção das bolsas, então já é bom escolher de uma vez as peças e vale a pena aguardar, porque tão muito bonitas. Quer ver o que o Pedro tem? É só entrar no Insta dele, que lá tem um catálogo completo. Mas se você quiser tocar, sentir, experienciar a peça, é só ir lá na loja, né? De preferência, apareçam na loja, por favor. Ali na Doutor Timóteo, do lado da Churrascaria Santo Antônio, com o estacionamento que facilita tudo.